Olá queridos seguidores, bem-vindos ao meu canal. Prontos para embarcar em uma jornada emocionante de aprendizado e entretenimento de primeira classe. Não deixem de se inscrever e ativar as notificações para não perderem nada. Sla teve de pedir desculpas a Liu. Ele disse que eu não disse nada de errado. Sla sofreu uma grande reação de seus seguidores nas mídias sociais. Sla ficou oficialmente surpreso. Finalmente, ele não conseguiu suportar a pressão e fez uma declaração. Então, por que e qual foi a reação dos seguidores? Aqui estão os detalhes. Assistindo até o final do vídeo, você pode aprender todas as inovações. Não esqueça de curtir e comentar o vídeo. Nosso objetivo é transmitir as notícias mais atualizadas para você rapidamente. Queremos que veja nosso esforço e dedicação. Por favor, não deixe de nos apoiar. Agradecemos antecipadamente. Vamos agora aos detalhes da notícia. Sla foi detido por seus seguidores por chamar a Liu de velho. Vocês sabem que há alguns dias, a Liu posou em uma revista e entre essas poses, havia poses em roupas íntimas. Em resposta a essas poses, Sla disse a Liu em uma linguagem bem-humorada. Você não é mais tão jovem para essas poses. A Liu eu visto o que quero, ainda me vejo jovem. Ele respondeu dizendo. O comentário de Sla sobre essas poses se tornou uma pauta nas mídias sociais e foi criticado por seus seguidores. Sla, que ficou chocado com isso, imediatamente fez uma declaração. Peço desculpas ao Aliu, não quis dizer isso nesse sentido. Estávamos apenas brincando entre nós, é claro que ele ainda é jovem e pode fazer essas poses. Disse ele. Então, o que você acha? A reação de Sla está correta? Por agora adeus. Nos vemos na nossa próxima análise. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de compartilhar o nosso vídeo com os vossos amigos.